Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Ela fica me olhando com o dedo na boca, descendo no chão A noite chega, ela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Faz carinha de safada, me excita, que tesão Me deixa maluco, sabe muito bem me provocar Quando quer carinho, me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, 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 rica A noite chega, ela só quer dançar A festa acaba e ela quer relaxar Aí liga pra mim, me diz se eu tô afim Eu nunca digo não, é meu pente certo Ela desce, 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 gosta de ir até o chão Faz carinha de safada, me excita, que tesão Me deixa maluco, sabe muito bem me provocar Quando quer carinho, me procura pra gente se amar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando rica, rica, rica Ah, vem mexer, vem dançar Eu gosto quando dança pra me provocar Ah, vem mexer, vem dançar To Boston, pika, pika, pika A noite chega a ela só quer dançar Ela fica trabalhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega a ela só quer dançar A noite chega a ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão A noite chega e ela só quer dançar Ela fica me olhando com o dedo na boca descendo no chão